A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Emanuel e sou pescador. Eu tornei pescador quando era miúdo. Vi o meu avô e os meus filhos a chegar pelos barcos cheios de peixe e isso dava-me uma imensa alegria. E foi sempre o que eu quis fazer e até hoje tenho estado sempre ligado à atividade da pesca. A pesca em mim provoca-me paz, o sossego, o contacto com a natureza e é também o assistente da minha família. Eu como presidente da Associação dos Mariscadores das Berlangas a minha relação com a WWF é forte. Estamos a trabalhar em conjunto num projeto da pesca do Percebo para que um dia tenhamos um futuro melhor. O Oceano para mim fica praticamente tudo. A não ser as coisas mais importantes da minha mulher e minhas filhas mas o Oceano completa todo o resto. As mudanças dos Oceanos têm sido provocadas pela poluição, excessiva pesca, o aumento de artes por embarcação, alterações climáticas, alterações climáticas, tem feito com que desapareça várias espécies aqui da nossa costa e temos mesmo de fazer qualquer coisa para que um dia possamos ter o potinho. faz uma pesca seletiva, pesca o anzol, nunca apanhar os germes, deixá-los no seu próprio ambiente para que eles possam crescer à vontade e aumentar a sua população. O lixo que faço trago para a terra e acho que todas as pescadoras devem fazer o mesmo porque o mar não é nenhum caixa de lixo. devemos tratá-lo como a nossa própria casa. Os Oceanos são subsporados, se todos nós contribuímos um bocadinho podemos tê-los como antigamente. A CIDADE NO BRASIL